Carol, Carol, Carol! Conta aí! Conta, Carol! Conta! Conta, Carol! Conta, Carol! Um homem foi preso nesta quarta-feira, dia 9, depois de jogar ovos contra o rei Charles e sua esposa, aainha consorte Camila, enquanto chegavam para uma cerimônia em York, no norte da Inglaterra. O incidente aconteceu quando o monarca e sua esposa estavam entrando pela cidade através do Mikkelgate Bar, um portal medieval por onde a família real é tradicionalmente recebida. O monarca e sua esposa foram até a cidade no norte da Inglaterra para a inauguração da estátua da Rainha Elizabeth II. Vários policiais detiveram um homem que estava entre a multidão, que aguardava a chegada do casal real. A agência de notícias britânica informou que ele gritou Este país foi construído sobre o sangue dos escravos, enquanto estava sendo preso. A agência de notícias britânica informou que ele ganhou um descanso de descanso de descanso de descanso.